Boa tarde, Cláudia. A banda da GNR guarda já por Marcelo Rebelo de Sousa, o novo Presidente da República que tomou posse esta manhã no Parlamento. Marcelo acaba de chegar ao Mosteiro dos Jerónimos, onde vai prestar homenagem a Luís Vasco de Camões e também a Vasco da Gama. De seguida será escoltado pela GNR e entrará no Palácio do Belém com o Presidente da República. Aqui irá também oferecer um almoço a várias personalidades e chefes de Estado, com por exemplo o Rei de Espanha, Filipe VI, o Presidente de Moçambique e ainda Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia. De tarde então, as comemorações vão continuar no Palácio da Ajuda, onde Marcelo vai condecorar Aníbal Cavaco Silva.